Dá mole não! Dá mole pra ele! Oi, Armando! Ah! Estourou agora, Armando! Fica quieto! Vai, moleque! Vai, vai! Vai! Tá dando muita linha! Tá tomando muita linha! Vai esperar! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ele tá tomando linha, Marcelo! Ele tá tomando linha, Marcelo! Ih, já era! Tá na linha agora! Puta que pariu, Marcelo! Puta! Vai, 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 vai! Desce um rolando, desce um rolando! Deixa ele dar mole não! Dá mole não! Vai, vai! Vai, vai! Dá mole não! Dá mole não! Vai, vai! Recolhe! 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 Bora, moleque! Bora, moleque! Eu vou passar aqui! Vai subir! Vai, William! Vem, William! Vem, William! Vai, Marcelo! Vai, William! Calma! Pelo amor de Deus! Calma! Não deixa ele descer, não! Não deixa ele descer, não! Não deixa ele descer, não! Ele vai tomar linha! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai fazendo! Vai fazendo! Ai, Jesus! Calma! Vai, vai, vai! Vai, Felipe! Vai, tá subindo! Vai, tá subindo! Vai ali, JF! Vai, vai! Dá sim! Dá para o Armando então! Dá para o Passagó para ele! Dá para o Armando! Vai! 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 Não dá mole para ele não! Não dá mole para ele não! Bom que ele já está fora da pedra! Vai! Vai! Rápido! Rápido! Já saiu! Mas não dá mole não! Eu estou na última cor! Tomou? Tomou, Felipe! O Felipe tomou! Vai, Felipe! Dá mole não! Deixa não, Felipe! Deixa não, Felipe! Já tem cor! Já dá mole não, Felipe! Vai, cara! Porra! Barra! 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 Ai, ai, ai! Ai, meu Deus! Não dá mole não! Boa, Felipe! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Calma! O treino está no máximo! Vambora, vambora! Bora, mulher! Caralho! Aaaah! Pegou também, pegou também! Pegou também, vai Willian, vai Willian! Dá mole pra ele não, Willian! Vai, vai, vai! Tá subindo, tá subindo! Ai, estourou! Caraca, maluco! Não vai nada aí, Willian, por favor!